Mãe, receba essa bênção como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe, receba essa bênção como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome de Deus, do nosso batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe, receba essa bênção como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome de Deus, do nosso batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Mãe, receba essa bênção como sinal do meu amor, da minha fidelidade. Mãe, receba essa bênção como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome de Deus, do nosso batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe, receba essa bênção como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome de Deus, do nosso batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe, receba essa bênção como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome de Deus, do nosso batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe, receba essa bênção como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome de Deus, do nosso batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe, receba essa bênção como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome de Deus, do nosso batismo,